Olá, amigos do Tubo e Boston, para vocês mais um vídeo super especial aqui de Subway Surfers, dessa vez com o tema das Olimpíadas do Rio 2016, já que estamos aqui na atualização do Rio 2016 do jogo, não é mesmo? Então vou mostrar para vocês aqui os personagens que combinam aí com o acontecimento das Olimpíadas e vou fazer um gameplay com o meu personagem favorito entre esses, tá? Eu estava selecionando aqui no jogo quais são os aqui que nós temos que praticam algum esporte e quais realmente são de esportes que estão na Olimpíada. Vamos começar aqui pelo Fresh, que olha só que da hora que é o Fresh, que é inclusive a roupinha dele que eu mais curto, que é essa aqui dele de basquete e eu já falei várias vezes aqui no canal, volto a repetir, esse cabelo do Fresh é muito estilo, cara, estiloso demais. Muito bacana essa roupinha, eu já tenho ela comprada faz bastante tempo e vamos então seguindo em frente aqui, ver se encontramos outro personagem. E agora vamos para a Carmen, nossa personagem que inclusive é do Rio de Janeiro, que recebeu aqui uma roupinha terciária nessa atualização, que é uma roupinha aí tematizada para as Olimpíadas, só que não tem como saber qual esporte ela pratica com essa roupa aqui, tá? Inclusive está ali Team Outfit, ou seja, seria aí a roupa de um time, só que o que será que ela pratica de esporte? Deixa aí no campo dos comentários qual esporte vocês acham que a Carmen pratica com essa roupa. Cara, eu não sei, eu não consigo nem chutar o que que ela pratica, beleza? Será que ela é só da torcida? Eu acho que ela realmente faz algum esporte, mas vamos seguindo em frente, vamos achar aqui outro personagem que pratica esporte. Tem esse aqui que pratica aí um exercício físico barra esporte, mas não conta, né? Que é o Carlos, que dá para ver que ele faz escalada, alguma coisa assim, ou alguns falam que talvez ele seja um arqueólogo, não dá para saber direito. Temos aqui a Kim, que sim, ela também pratica esportes, pois ela tem aqui a roupinha secundária, a Dive Outfit, que é muito linda, eu acho muito bonita ela com essa roupinha aqui, e eu já falei outras vezes aqui no canal, inclusive, que lembra a Lara Croft, eu não sei porquê, mas sabe, na verdade eu sei um pouco porquê. É que o rosto dela, sabe, o cabelo dela, lembra um pouquinho a Lara, se fosse um cabelo um pouquinho mais liso, lembraria ainda mais a Lara Croft lá do Tomb Raider, mas com essa roupinha secundária, lembra mais ainda, pois os tombes antigos tinham aí algumas roupas aquáticas dela e tal, que eram bem parecidas com isso aqui. Bem legal mesmo, então a Kim também pratica esporte, que seria aí natação, né? Então um esporte olímpico. Vamos seguindo em frente aqui até achar outro personagem que também pratica esporte, vamos seguindo aqui, beleza? Tem que pular mais alguns. Temos aqui o Tony, ele não pratica um esporte que tem na Olimpíada, mas tá aqui, né? Que é o beisebol, né? Eu acredito que é beisebol que ele tá usando aí esse bonezinho e tal, os cabolinhos ali, mas vale a pena mencionar aqui que é um esporte, não é mesmo? Vamos mais em frente, temos a Noon, que ela também é muito bonitinha, e dá pra ver na cara que ela pratica algum tipo de luta, né? Não sei qual luta em específico, seria o boxe, talvez, mas ela é aí da atualização de Bangkok, que... Ó, que legal! Que pratica aí luta, beleza? Vamos seguindo em frente, temos aqui outro personagem brasileiro, né? De São Paulo, o Edson, que dá pra ver já na caruda, né? Esse garoto aqui é do futebol, muito legal, gosto muito, principalmente dessa roupinha secundária dele aqui, que é uma roupinha mais ainda casual do que a primeira, ele também tem esse cabelinho aí super estiloso, gosto bastante desse personagem, então tá aí mais um que pratica um esporte olímpico. Vamos seguindo em frente aqui, temos a Olivia, que não é um esporte que tem nas Olimpíadas, mas é um esporte bem legal também, que é skate, né? Ela tem a roupa aqui de skatista. Vamos seguindo aqui, pra ver se a gente encontra mais algum personagem aqui, que também é das Olimpíadas, e nós temos, claro, o Jay, cara! O Jay é muito cara de Olimpíada, olha só, ele já tá com uma medalha de primeiro lugar ali, já tá todo caracterizado, já tá se aquecendo, olha que legal a movimentação dele, e esse é claro que é um personagem aí de corrida, é um personagem aí que deve fazer corrida normal, corrida com salto, aí eu não sei, mas dá pra gente ver que ele é um corredor, muito bacana, né? Um personagem muito legal, que eu não curtia na atualização de Mumbai, quando ela apareceu pela primeira vez, mas nessa segunda vez que ela apareceu e ele tá com esse visualzinho reformulado, eu gosto muito dele hoje em dia. Vamos seguindo em frente até achar mais personagem aqui que pratica algum esporte, temos aqui o Roberto, só que ele não pratica esporte, tá até ali, ó, Fan Outfit, ou seja, ele é fã de futebol, tá? Mas se bem que ele tá com a bola, ele pratica, né? Então tá aqui mais um que pratica algum esporte olímpico, que é o Roberto, bem bacana, né? Esse personagem aqui é da atualização de Roma. Vamos seguindo em frente, ver se tem mais algum. Claro que tem! Tem o Ninja também, que, cara, dá pra ver que o Ninja aqui, sei lá, é Karate, alguma coisa desse tipo, né? Também é luta, né? Dá pra ver na Karuda, olha só. Ele fica fazendo uns movimentos bem legais. Então o Ninja também seria aí mais voltado pro lado da luta, bem legal mesmo, né? Vamos mais um pouco aqui pra frente, nós temos a Tasha, que ela precisa ser mencionada porque ela não estaria aí num jogo, né, das Olimpíadas, mas se vocês assistirem, por exemplo, lá quando tem basquete ou alguns outros tipos de esporte que tem em time, quando dá um intervalo, vem as cheerleaders, né? Que são aí as animadoras de torcida. Então por isso que eu tenho o cheer outfit aqui, que é a roupinha aqui de animadora de torcida dela. Então vale a pena, claro, ser mencionada também. E é isso, esses são os personagens que nós temos aqui que são tematizados pra Olimpíada 2016 aqui no Subway Surfers. E vamos selecionar aqui minha personagem favorita entre todas, que é a Kim com a roupinha dive, cara. Eu tenho que jogar com ela, pois essa personagem é muito linda e como eu falei pra vocês, lembra muito a Lara Croft, que é uma personagem que eu gosto demais nos games aí, em geral, já há muitos anos. E vamos selecionar uma prancha que combina demais com essa ocasião, que é a prancha que nós ganhamos na primeira caçada semanal da atualização aqui do Rio 2016, não é mesmo? Vamos achá-la aqui, que é a prancha de medalha. Olha que legal, cara. Que muitos de vocês me falaram que essas cores que aparecem atrás no rastro da medalha seriam as cores dos países que estão participando, seria pra representar a faixa da medalha. Bom, deixa aí no campo dos comentários o que vocês acham que é essas cores que aparecem ali embaixo no rastro da prancha de medalha. Vamos lá então pra um gameplay aqui com a Kim com a roupinha de nadadora. E deixa seu gostei nesse vídeo. Se você curtiu eu trazer um vídeo um pouquinho diferenciado aqui, uma temática diferente pro canal, não esquece de deixar o seu like pra apoiar então e eu saber que vocês querem mais vídeos como esse. Pode ser que, sei lá, final do ano eu traga um vídeo especial de Natal com todos os personagens que combinam com o Natal. Posso trazer também um de Halloween. Então se vocês apoiarem esse vídeo, eu pretendo trazer daí mais vídeos pra vocês com personagens que combinam com determinados temas do jogo. E vocês têm alguma sugestão? Pode deixar aí no campo dos comentários também, tá? Tem algum tema que vocês gostariam de ver no Subway Surfers que eu reunisse os personagens que tivessem a ver com aquela temática em específico? Comenta aqui embaixo do vídeo que qualquer sugestão é muito bem-vinda. Não esquece de compartilhar o vídeo também. Compartilha no seu Face, no seu Twitter, manda pro amigo seu assistir. Agradeço muito se você puder fazer isso. E se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. E é isso aí, galera. Eu queria mostrar um vídeo aqui pra vocês. Eu tava selecionando antes esses personagens, foi os que eu consegui notar. Se teve algum que eu acabei deixando passar despercebido, comenta aí pra gente trocar uma ideia. Mas eu acho que eu reuni todos os personagens e também citei todos que mereciam ser citados. E olha o bugzinho da prancha invisível ali. Beleza. Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui. Ah, e boas Olimpíadas pra gente, né? Ainda tá rolando as Olimpíadas 2016. Tomara que o Brasil ganhe bastante ouro, mas acima de tudo, tomara que corra tudo bem, né? Que vários recordes sejam quebrados. Acima de tudo, vamos curtir os esportes que estão rolando nas Olimpíadas. E também em segundo lugar, claro, vamos torcer muito pro Brasil conseguir mais ouro ou mais medalhas aí, seja qualquer tipo que for, né? A gente ganhando medalha já tá bom. Claro que a gente quer de ouro, mas se ganhar bronze e prata já tá excelente também. Pois bem, galera, agora sim eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!